Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Tive três anos em dupla, tive duas duplas, inclusive, e esse ano completa 11 anos de carreira e 7 anos de carreira solo Não lembrava que você teve dupla, mas a dupla não chegou a... Não, não chegou, a gente tocou bastante lá em Goiânia, em Goiás, fizemos uns shows também em alguns outros estados, mas não vingou E depois da minha carreira solo as coisas começaram a acontecer mesmo Entendi Meu primeiro DVD foi em 2016, e aí teve participação de Henrique Chuliano, Jorge Mateus Puta, já arregaçando Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, Simone Simaria Que legal, cara E aí depois disso as coisas passaram a acontecer mesmo Foi naquela época mais ou menos que a gente se conheceu Que a gente se falou, é verdade, você falou, tô começando, tem uns projetos legais Tinha acabado de lançar a música A Malha é Falsa A Malha é Falsa A primeira música assim que tocou bastante na minha carreira Legal, o moleque é bom pra caralho Sim Pô, você tava começando e tinha acabado de acontecer o acidente com o teu irmão Você tava meio chateado Sim, sim, lá foi mais ou menos um ano e pouco depois Um ano e pouco, é Até hoje, né, assim, a gente sempre... Eu tive força pra continuar, hein, velho Porque, pô, puta desgraça, né, irmão? É, acho que Deus deu força, muita força, assim, pra mim E essa força... Porque você tava começando, pô, a tua carreira e acontece um negócio desse E o teu irmão é um dos caras que, pô, eu ouço de todo, quase de direto Eu gosto até hoje muito, cara, muito É bom demais, cara Eu agradeço demais a Deus pela força que eu tive E essa força eu pude transmitir também pra toda a minha família Pro meu pai, que tava muito mal na época, assim E aí, graças a Deus E hoje eu vi um negócio legal no jornal O teu pai foi encontrar com a mãe da Marília, né? Foi Que legal pra dar força pra ela Pô, que legal isso, cara Ele postou, ele tá lá em Goiânia, né? É Ela foi lá no... Acho que ela foi na loja Na loja, isso mesmo Que legal isso, irmão Pô, que coisa bacana, velho Foi dar força pra ela, né? A Marília sempre foi uma grande amiga nossa Sempre foi bem antes dela fazer sucesso Quando ela só era compositora Não tinha lançado a carreira como cantora ainda Ela fez música pro teu irmão, não fez? Fez Aquela música é Com Ela Que Eu Estou É dela Que do caralho, velho Eu acho que foi a única música Se eu não me engano Foi a única música que ela fez pro Cris Mas o Cris ficava o dia inteiro ouvindo as composições da Marília na época Porque ele gostava demais E sempre tinha vontade de gravar E quando ele gravou foi Foi Com Ela Que Eu Estou No último projeto dele, no último DVD dele E depois disso Aconteceu tudo, tudo mais E no outro ano a Marília Começou a carreira também E explodiu demais Rebentou Também cantava pouquinho, né? Demais, cara Não cantava quase nada Acho que era uma das pessoas mais talentosas Da história da nossa música Pelo amor de Deus, verdade Não só pela voz E por cantar Não, e gente boa Uma menina bacana Mas um talento pra compor Que é surreal, assim Ela era um gênio pra compor A Marília, assim Um gênio mesmo Ela compôs pra Você pega engraçado Todas as duplas O cantor Ah, vou dançar a música Todo mundo tem música com ela, irmão Todo mundo Todo mundo Agora acho que até Acho que a Ludmilla Postou que vai lançar uma música Que tinha feito com ela Todo mundo Tinha música com a Marília Todo mundo Bagulho impressionante Tinha música com a Marília 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 Tinha música com a Marília